Olá, tudo bom? Se a Claudia voltou, venho com mais uma atividade do folclore. É uma atividade super simples, que é a conhecida batata quente. Ela é uma musiquinha bem tradicional, antiga, que a vovó, a vovô, acho que já brincaram com ela. Você vai precisar de uma bola ou algum bichinho que a gente possa passar entre os componentes da brincadeira. E a gente canta a seguinte música. Batata quente, 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 tá muito quente, 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 cuidado para não se queimar. Quando fala queimar, a bola tem que parar. Com quem tiver a bola, a gente pode criar uma tarefa para cumprir, pode brincar de uma forma, uma variação dessa brincadeira. Todos em pé e aí com quem parou a bola senta. No final, o último que ficou em pé ganhou. Temos também uma versão para batata quente, uma versão mais atualizada. É de um musicista chamado Ricardo e ele trabalha com uma música adaptada, que é assim. Bola, bolinha, boleira, bola, bolinha, boleira. Com quem falar a bola sai da brincadeira. No mesmo procedimento da anterior, ok? Faz aí com a sua família. Um beijo e até o próximo, tá bom?